Casa 2 quartos aqui na Alias Barbosa, aqui vai ficar uma pia com churrasqueira, garagem para dois carros cobertos e um descoberto, uma sala bem grande, já com a sanca de LED, cozinha, e atrás fica a de serviço, hoje é tradicional já, dois quartos, aqui é tudo no porcelanato, banheiro com nicho e pia no Marmone Beste Bahia, aqui é a suíte. Obrigado.